Leonardo é o seguinte, Paulo, segundo o que está registrado em Efésios, ele disse que Jesus denominou pessoas para apóstolos, profetas, pastores e doutores. Isso que está escrito em Efésios. Deixa eu pegar o texto aqui, Efésios capítulo 4, para mim não falar coisa aqui, dá referência à bíblica. Vou ver como que está essa passagem. Acho que Efésios 4, 7 é uma coisa assim. Não deu distantes. Efésios 4, 11. Diz que ele deu uns para apóstolos. Aí vem a pergunta agora. O Dino Paulo está dizendo, Jesus deu apenas os doze, como apóstolo, apenas os doze? Pois bem, se Jesus deu uns para apóstolos, capta uns para apóstolos. Que em grego nós temos, cai autos, é doquem, tos, bem, apóstolos. Apóstolos, é doquem, deu, tus, uns, men, para apóstolos. Paulo está se referindo que Jesus deu apenas os doze, ou mais do que doze? Se for mais do que doze, como Paulo está se referindo aqui, que Jesus deu, a pergunta é, quem, além dos doze, também foram apóstolos denominados por Jesus, registrado nos Evangelhos. Essa é a minha pergunta. Então, a... Pode falar? Pode falar, Leonardo. A ecclesiologia de Efésios, tá? É uma ecclesiologia quase que descritiva. Quando Paulo está tratando esse assunto aqui, é debaixo do pressuposto de descrição. Ele está descrevendo. Aquele que subiu, mesmo que deu... Em Efésios, nós não temos as chamadas igrejas locais, como temos nas outras epístolas. Tanto é que a maioria dos eruditos, dos pesquisadores atuais, vão dizer que a carta de Efésios é uma deutropaulina, que não vem da lava de pau. Mas, se tratando desse texto aqui, o que ele está querendo fazer aqui? Ele está descrevendo um fato. Porque... Lá em 1 Coríntios, desculpa relacionar, que ele vai se apresentar como apóstolo e depois vai te falar das facções que estavam se apresentando. Então, ele dizia, eu como sabe o arquiteto, lancei o fundamento, e vocês vão construir em cima desse fundamento, que é Cristo, mas olha bem como vocês vão construir. Então, assuntos são assuntos diferentes. Em Efésios, o que ele está dizendo? Ele primeiramente deu, porque aí nós não temos as igrejas. Ele está falando da igreja na percepção, desculpa usar o termo holística, uma percepção teológica, super refinada, que vai ser o grande elemento de resistência à autoria paulina dessa carta. Dizer que o apóstolo Paulo está reconhecendo dozes, o texto não deixa isso claro, de nenhuma sorte. O texto aí está descrevendo a constituição da igreja. É mais ou menos nesse sentido. Não vejo a razão de nós raptarmos a pessoa de Paulo, o seu apostolado. de nenhuma sorte. Aí ele está descrevendo. Terminou, professor Léo? Terminei. Pode lançar agora uma pergunta para o professor Fábio, e depois ele vai fazer a réplica. O Amadeu, não seria correto, antes de ele fazer a pergunta, existia a tréplica em cima do que ele falou? Aí ele faz uma pergunta, aí eu queria comentar, aí eu queria, se eu só falar, aí eu queria comentar sobre esse comentário dele, sobre esse assunto, eu não tenho disponibilidade, porque ele já vai fazer uma outra pergunta, aí não existe tréplica. É sem tréplica. Pode falar assim, eu aprendo muito. porque senão a gente vai fazer o debate, aí não é debate, é uma pergunta e réplica, aí não tem tréplica. Aí fica mais difícil de debate. Bom, vou fazer a tréplica aqui em cima de você falando. Você falou, aí você pode me responder. Quando Paulo escreve essa carta a Éfeso, a igreja não existia ainda ou já existia? Pode falar? Pode. A concepção de igreja de Paulo, ele vai dizer, aqueles que foram chamados, tanto é que vai dizer tantos, aos santos, às vezes vai denominar santos, aos textos de salão de ciência, ele vai dizer que vocês foram alcançados depois que eu viro o evangelho da salvação. Igreja proposta do Paulo, não é elemento estático. E a teologia de Éfeso, é uma teologia pensando a igreja de maneira inteira, longe daquela, tanto é que o senhor sabe disso melhor do que eu, eu sei que o senhor sabe, que o endereçamento de Éfeso é ausente em alguns manuscritos. Estou falando alguma coisa que não vai... Não, a igreja é que o Paulo escreve a carta da igreja de Éfeso. Você falou que a igreja ainda não existia. Vou perguntar de novo. A igreja existia ou não? A igreja de Éfeso não existia ou não? A igreja... Sim, 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 provavelmente. Tanto é que ele residiu lá, com certeza. O que eu estou querendo dizer aqui, que quando ele trata aqui, a igreja não é no plural, é uma carta que vai estar discutindo uma teologia super apurada. Ele endereça determinadas evistas, a igreja de locais, se apresenta, só sabe disso. Aqui nós não temos as igrejas, é a igreja. Tanto é que o Cristo amou e deu a igreja, é uma perspectiva ideal. Tudo bem? Você falou que a igreja ainda não existia. Então, não existe. Beleza, ok. Então, se a igreja existe, porque existe batismo, na igreja de Éfeso, tanto que Paulo, no capítulo 4, onde ele fala sobre essa questão dos cargos ministeriais, ele falou, só o Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos, o Pai sobre todos, e por todos o Senhor que lá, e tal, 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 medida de dom, e por esse e vai. Então, vai entender que a igreja existe, porque existem os conceitos principais de batismo, de fé e tal, isso é o conceito de igreja. Aí ele fala que ele mesmo deu uns para apóstolos. Veja bem, quando pega aqui Jesus, quem Jesus deu, só que nós discutimos apóstolos, só que Paulo diz que Jesus não deu apenas apóstolos. Aí você entrou sobre a questão da autoridade apostólica. Que autoridade apostólica Paulo pode ter de falar que Jesus deu pessoas para apóstolos, profetas, doutores, evangelistas, e tantos outros demais, como é que ele fala? Ele mesmo deu um para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Aí eu pergunto, onde foi que Jesus denominou alguém como pastor? Porque Jesus falou que ele é o subpastor. Como que Jesus deu o cargo de mestre, Jesus falou que ele é o mestre, aí ninguém puxa mais de mestre, porque o apóstolo mestre sou eu. Aí eu pergunto, a apostolicidade de Paulo, você falou que ele teve credenciais, ele não teve o título de apóstolo, que ninguém deu o título de apóstolo para ele. Mas ele tem a autoridade apostólica, eu pergunto. A autoridade apostólica de Paulo, ela incerta a pessoa de Jesus, como aqui no caso, porque Jesus não deu o cargo para ninguém de pastor. Jesus não deu o cargo para ninguém de evangelista. Jesus não deu o cargo para ninguém de doutor, a não ser apóstolo. Aí porque o apóstolo escreveu, ele está certo. Jesus está errado. É isso que eu queria retribuir. Só isso. Ok, professor, terminou. Ok. E aí, eu vou te dar o cargo. E aí,